Trago hoje a preocupante situação da segurança pública no país. Dados estatísticos coletados e divulgados pelos órgãos de segurança pública e estudos já realizados revelam as altas taxas de crimes letais e intencionais no Brasil. Mostram ainda que além das diferenças regionais, sociais, políticas, econômicas e conjunturais que são condições que influenciam uma maior ou menor taxa de crimes violentos dois fatores também interferem no aumento da criminalidade a impunidade e a falta de sinergia entre os diversos órgãos responsáveis pela justiça e pela segurança pública. Recebi recentemente, senhor presidente, em meu gabinete o relatório nacional da execução das metas judiciais 3 e 4 do Conselho Nacional de Justiça, enviado pelo conselheiro Bruno Dantas que de forma estruturada e sistematizada apresenta os resultados da mobilização de todos os tribunais de justiça do país para o cumprimento das metas do grupo de persecução penal da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. O CNJ, dentro da sua missão declarada de contribuir para que a prestação judicional seja realizada com moralidade, eficiência e efetividade em benefício da sociedade, estabeleceu há algum tempo um ambicioso conjunto de metas para as diversas fases do Poder Judiciário. As metas 3 e 4 dizem respeito à ação penal. São destinadas a combater a demora no julgamento de processos de homicídios e permitiam um profundo diagnóstico da quantidade de ações penais referentes a crimes dolosos contra a vida que tramitam no Brasil há mais de cinco anos. Já apontei aqui, em alguns outros pronunciamentos, a minha preocupação com o aumento de casos de homicídios no país, especialmente na minha amada Paraíba. Trago uma breve coletânea de informações da mídia desta semana passada, semana dedicada a ações litúrgicas, semana santa, e vi que a escalada de violência em João Pessoa foi dramática. De sexta para cá, 26 assassinatos. De sexta para cá, senador Requião. De sexta para cá. 25 tentativas de homicídio. 11 esfaqueados e 13 espancamentos. Detalhe, ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Outra informação. Duas capitais brasileiras na lista das dez cidades mais violentas do mundo. João Pessoa, no décimo lugar deste ranking, e Maceió, com uma sexta. Ambas nordestinas. É lamentável que esta escalada de violência no Nordeste já esteja tomando as redes mundiais de informação e esse dado foi postado na CNN esta semana. Procurador do Estado sofre sequestro relâmpago na porta de casa. Procurador Luiz Gonzaga de Carvalho, 76 anos. Vítima de um sequestro relâmpago. Graças a Deus, já está em companhia de familiares. João Pessoa é a décima cidade mais violenta do mundo. Honduras, México, Venezuela. Depois Honduras, depois México. Vem Maceió, Cali, na Colômbia. México, Venezuela. E aí João Pessoa, lamentável. Semana Santa, sobe para 25 o número de pessoas assassinadas na capital. E por aí vai. São notícias que, lamentavelmente, eu não gostaria de trazer na tarde de hoje. Mas mostram efetivamente a demora na tramitação processual penal, na persecução penal. E por isso que eu louvo a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e o trabalho do Conselheiro Bruno Dantas e de todo o Conselho, que fez com que o relatório, o jornal Estado de São Paulo trouxe esse relatório e do jornal saiu essa análise, senhor presidente, para que façamos deste movimento, não apenas dentro do Poder Judiciário, mas com um interface no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Uma nova seleção de prioridades. O Brasil precisa, efetivamente, acordar para esta escalada brutal de violência incontrolável, que toma conta das nossas cidades. A demora na tramitação de processos gera na população uma sensação de impunidade, pois ela acaba concluindo que a atividade de segurança pública não consegue evitar o crime e não consegue garantir a punição àqueles que cometem atos tão odiosos. Para combater esta impunidade, o CNJ estabeleceu, para o ano passado, metas de alcançar e superar fases de pronúncia em todas as ações penais por crimes de homicídios ajuizados até 31 de dezembro de 2008, meta 3, e ajuizar ações penais relativas a homicídios dolosos distribuídas até 31 de dezembro de 2007, meta 4. Infelizmente, as metas não foram cumpridas. Com relação à meta de julgamento, por exemplo, o ponto de partida foi a existência de 25 mil, quase 25 mil e 900, quase 26 mil ações de homicídio doloso devidamente instruídas desde 2007. Destas, apenas quase 15 mil ações foram julgadas dentro do prazo, pouco mais de 57%. Das 27 unidades da Federação, a meta foi cumprida apenas em Sergipe. O Distrito Federal chegou perto e o Amapá completando o trio de destaques positivos. Na meta de superação da fase de pronúncia, das 41 mil ações penais de homicídios ajuizadas até o final de 2008, 25 mil sequer chegaram à fase de pronúncia, por variadas falhas de instrução ou simples contingenciamento da pauta dos tribunais, correndo sério risco de prescreverem o coroamento absoluto da impunidade, o Instituto da Prescrição. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, com a vida humana não se brinca. Precisamos agir com mais intensidade na solução destes problemas. Parte desta solução está no Legislativo a quem cabe formar a legislação de forma a dar celeridade ao cumprimento da lei. Nos cabe também garantir por intermédio da elaboração e do cumprimento de peça orçamentária que não falta estrutura e papel qualificado no poder judiciário. Cabe ao CNJ, e ele está claramente vigilante, o trabalho de esmiuçar o funcionamento interno do judiciário, punindo e corrigindo desvios, aparelhando zonas opacas e mazelas que ainda possam graçar naquele poder. Eu queria parabenizar ao consultor Bruno Dantas, consultor legislativo desse Senado, que mostrou, indicado inclusive por nós para compor o CNJ, que mostrou condução firme, sob sua responsabilidade, este relatório é uma marca importante, senhor Presidente, do que precisamos agir. E essa reflexão final eu deixo para os senhores. Como pensar em segurança pública se os poderes estão tão diversos, tão distintos nas suas execuções de tarefas respectivas? Lembrar que a Paraíba, por exemplo, não há nenhum projeto que alcance frear, minimizar esses números que são aterradores. De sexta para cá, 26 assassinatos, ninguém preso. Um drama que passa o meu Estado. Não há nenhuma política de segurança pública no Estado, como de certo em outros tantos Estados da Federação. é o Executivo, divorciado de ações do próprio Poder Judiciário, e o relatório está claro, há inobservâncias das metas 3 e 4, de um relatório em que, efetivamente, nos deixa preocupadíssimos, porque a grande chaga que alimenta a insegurança é a impunidade. E nós estamos, senadores Ataíde, Jorge Viana, preparando a nossa parte no Senado. Estamos com o Código Penal, uma obra belíssima, mais de 1940, a V. Exª faz parte, é um entusiasta desta matéria. E este discurso, esse pronunciamento, esse desabafo, essa reflexão, ela serve também para nós, do Senado, acelerarmos a nossa tarefa de entregarmos rapidamente à sociedade um Código Penal discutido, mas com avanços que precisam ser postos em prática. Há um sentimento de profunda depressão. A impunidade gera essa falta de capacidade do Estado, do Estado, em combater essa escalada de violência. Eu fico muito vitimado por tudo isso, Sr. Presidente. A Comissão de Segurança Pública estará se instalando na próxima quarta-feira, por ocasião da sessão ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Depois nós temos a comissão que cuide especificamente dessa matéria no Código Penal. O senador Pedro Taques, relator do Código Penal, deverá já aprontar neste mês as audiências públicas, nós teremos de fazer pelo menos seis audiências públicas nos Estados, discutindo o Código Penal, os avanços necessários à atualização desse diploma legal tão importante para o país. Mas é necessário se colocar a segurança pública na pauta do debate nacional. É necessário colocar a segurança pública neste momento em que eu vejo, por exemplo, esses números da Paraíba, pouco comentados, inclusive no meu Estado, e o Poder Executivo distante de providências. É lamentável, Sr. Presidente, mas eu quero, ao final, enaltecer ao CNJ, enaltecer as providências tomadas a partir deste relatório do Conselheiro Bruno. Repito, conselheiro egresso dos quadros da nossa consultoria no Senado, egresso dos nossos quadros, que mostrou claramente a preocupação dentro do Poder Judiciário de atacar este problema. As metas não foram cumpridas. As metas de pronúncia e as metas de julgamento. Mas, pelo menos, se expõe a opinião pública, as deficiências dentro do Poder Judiciário, que também não cumpre com as suas tarefas, quando precisava, em 2008 e 2007, pronunciar e concluir ações de homicídios contra a vida. Lamentavelmente, o bem supremo, que é o bem da vida. No momento em que nós saímos de uma semana dedicada a reflexões sobre a vida, daquele que entregou a sua vida para resgatar como a nossa vida, nós tenhamos números tão estarrecedores. É a vida de Deus, é a vida do Deus imolado, do Deus que faz vivo na vida de todos nós, sendo hoje muito pouco valorizada, entregue a própria sorte nesse desequilíbrio social entre bandidos muito melhores armados do que nós, Estado, para combatê-los. Muito obrigado, senhor presidente.